Ela tá na casa dela e eu aqui Eu pensei pela hora já deve tá indo dormir Ela tá naqueles dias, não pode sair A saudade dela vai me destruir Uma da manhã online me mandou mensagem Disse amor, a fome apertou Disse que tinha pedido pelo aplicativo E o que sobrou deu pro entregador Com o motoboy do delivery, traiu eu Ela pediu comida, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comida, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, traiu eu Ela pediu comida, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comida, o motoboy também comeu Aô, mulher do coração, vou dividir o lanche com o rapaz Um abraço a todos os motoboys do Brasil Uma da manhã online me mandou mensagem Disse amor, a fome apertou Disse que tinha pedido pelo aplicativo E o que sobrou deu pro entregador Com o motoboy do delivery, aí do eu Ela pediu comida, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comida, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comida, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comida, o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comida, o motoboy também comeu Com o motoboy também comeu Com o motoboy também comeu Cura e tudo a gente Com o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí do expedition